Então, continuando. A gente chegou até o almoço. Então, o mais importante do almoço na Ayurveda é a sobremesa no início da refeição. Se tiver sobremesa é quando você está com muita fome. Isso é barato para todo mundo. Essas primeiras, uma, duas, às vezes três, essas são as que eu chamo dentro dessa Ayurveda para cuidar do álbum. Então, eu falo temas gerais. Independente do desequilíbrio de Vata Pitcafro para a pessoa, é claro que eu vou dando um ajuste. Se a pessoa tiver com um desequilíbrio mais assim, em vez da erva doce, afinal, eu passo no semento de coentro, ou um caranol, ou não sei o que, ou canela. Mas assim, o conceito e a estrutura geral é muito parecido com tudo. Tá? Aí eu vou te mandar aqui agora e normalmente eu faço isso. Eu cheguei a te mandar um outro e-mail ou Ayurveda, mas não, mas tu fazia um? Eu vou te mandar agora também. E no final da primeira sessão, no geral, para, digamos, dar uma amarrada na quantidade de coisas que foram faladas, eu mando um e-mail mais educativo. que fala de cinco conceitos fundamentais que a gente vai trabalhar nessa primeira fase. O que Vata Pitcafro atrapalha, e isso eu já estou dando uma informação assim, um pouco mais avançada. Normalmente a pessoa, quando vai em Ayurveda, procura saber qual é o doce dela, quer saber constituição, é uma forma errada de dizer, e também quer saber qual rotina ela tem que ir para o resto da vida. Aí eu falo, não me importo. Aqui há uns três ou quatro sessões quando essa pergunta você me falou, achar ela mais importante, aí a gente pode começar a falar sobre ela. Porque muitas pessoas falam, ah, mas eu sou Vata. E aí, suponho, está seguindo uma alimentação anti-Vata, mas ela está com desequilíbrio de Bita, o que eu estou fazendo mal para ela? Então, eu vou mandar esse meio agora. E aí, depois, eu passo para elas, por favor. Dessa, eu vim para ainda não fazer um ponto onde eu falo de cinco conceitos fundamentais, que é a Agne, capacidade metabólica, Maláss, que são as excretas, processo escritório, Ana, que é intoxicação metabólica, que é um tema que a gente não tomou hoje, mas é super importante na realidade. Nitra, que é a restituição metabólica, no teu caso, é o principal, a decisão de hoje. E Prana, que é a ascensão de vitalidade. O que eu estou esperando no próximo ponto? Que ela volte aqui. Nossa, Tiago, eu estou me sentindo muito melhor. Eu não estou tão bem, mas assim, eu estou sentindo aquela inspiração lá. Ah, eu sinto que eu consigo voltar a viver. A pessoa está com um pouco mais de rosto. O rosto. A pessoa está, assim, menos desanimada e menos achando que a vida para sempre vai ser aquela lesmice. Ok? Muitas vezes, o resultado é tão impressionante que eu fico chocada, assim. Nossa, realmente. Brilhante, assim. Lindo como é que a vida consegue com uma coisa que parece tão sem importância. Parece que parece emocional. Porque eu vou dar esse vídeo. Vamos adiante. Então, tem esse foco. Como acorda. Como é a inscrição. Como é que é o café da manhã, por causa dela. Que é muito importante. Às vezes, é super importante para os cafinhos. Então, vai mexer no meu café com a noite. Eu repoco o queijo. E chega a hora do almoço. Isso eu estou considerando no tempo da sessão, etc. Às vezes, eu estou ficando mal. Eu tenho horário da tarde para ela, para mim, nos potenciais principais horários. Manu, como é que você se sente de tarde, no geral? Tua concentração foi embora um pouco perto? Ou você sente que não funciona? Não funciona. Não funciona. De noite. De noite. Quando a noite escurece. Então, esse é o horário onde o vata está potencialmente mais perturbando a vida dela. O carro perturbaria de manhã? A pessoa que quer emagrecer, alguma coisa assim. No geral, vai faltar muito. Na parte da manhã e do início da noite. Que é o horário onde o carro fica mais presente. O horário é a pessoa mais irritada, com coisas mais desequilíbrio de pita, mais a região do almoço, vai ser uma coisa mais importante, atividade física, etc. E a pessoa mais desequilíbrio invata o horário da tarde e o horário da madrugada. São os topos mochos de cuidado. E aí, o que acontece de tarde? Você fica brigando com as páginas, elas vão para um lado e para o outro, nada acontece? Isso todo dia. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Nunca funciona. Nunca funciona. Então, esse é o horário crítico. Você toma um café? Não. Você toma um Guaraná? Você toma um mate? Sim. Pouco. Que horário você toma esse mate? E é o melhor do almoço. Hum. Pede-se. Mate para você é tipo quando acordar. Se quiser. Na hora do almoço, quando a sua atração foi embora, com o mate. Ok? Então, no final do almoço, um chá de água doce vai começar a ajudar ou mais chegar a água doce. Qualquer coisa que seja. Ok? Notou? O mate fora do almoço, está claro. E aí, de tarde, que horas você sente fome de novo? Um ano. Um ano. Um ano. Um ano. Então, assim, antes do almoço, fazer o night show. Nesse horário, não sentir fome, fazer o night show. Dois a cinco minutos. E antes de dormir, fazer o night show. Então, a proposta aqui é ver quanto com os instrumentos muito baratos, muito simples, muito exportáveis, quanto o problema vai ser da frente. De repente, sai cem por cento. Não é provável que sai cem por cento. Mas, às vezes, o resultado é muito grande que sobra a parte dali. Na verdade, é de uma maneira muito simples também. Às vezes, não. Às vezes, não faz o menor resultado. A pessoa não lembra de fazer o night show. A pessoa não consegue, porque a gente está muito ajudada. E, às vezes, tem muitas coisas no meio também. Mas, no geral, quanto mais a gente consegue fazer as coisas de uma maneira, através da nossa respiração, através de práticas simples assim, mexendo um pouquinho na alimentação, a gente disponibiliza a energia vital para a pessoa poder investir. A ideia desse acompanhamento terapêutico é fazer isso. Se está com um dez de energia, é para você estar com cinquenta. Suponho. A gente der esses dez, pega sete e devolve vinte. Desses vinte, você curte cinco e a gente pega, de novo, uns doze para investir. Entendeu? E, ao longo do tempo, a pessoa vai se sentindo mais capaz de fazer outras coisas que não dá para passar tudo de uma vez que começou a fazer. Ok? Até aqui? Estamos juntos? Estamos vivos? Mais ou menos. Estamos acabando. Porque eu também estou avaliando isso na pessoa que estou atendendo. quanto mais a pálpebra dela parece uma coisa só. Os cílios já estão ali super juntinhos, sabe? Mas não adianta ficar falando. Porque a capacidade de gerir aqui já foi embora. Aí eu estou prestando atenção. Vamos ver aí a parte do vato ainda está acordada. A parte da, digamos, a que a mancada está achando um pouco as minhas avóis, nem o monotônio, ninguém está... Mas... Perseveram-se? A editar é o horário do vato feliz, que eu choro. Na horário que pode comer gocinho gostoso, na horário que pode comer bolo, pão de queijo, chocolate, etc. Hum! Que legal! Não? Mas... Sempre com o tempero. Pão de queijo, correto. Bolo com canela. E sempre, se possível, com chá. Isso é uma coisa que não dá muito fácil de fazer. Mas o tempero meio que daí a gente tem esse conceito de maçalas. Eu vou mandar para você aqui umas receitas. Na verdade, eu vou mandar para a Aira e depois você manda para as pessoas que estão aqui. Mandar a receita da maçala kafa, da maçala vata, e do chai, e da maçala pinta. Isso eu sempre mando na primeira sessão. agora não. Com licença. É... Maçala chai. E... Maçala pinta. E aí eu explico para as pessoas, isso também já está mais ou menos explicado, assim, para que serve, etc. Mas a ideia é a pessoa carregar-se na vida temperos. Não é uma vida. Temperos é a base da vida. Tá? Não tem como a gente ser saudável se a gente é... não tem temperos para digestão. Nessa parte da alimentação hoje, com ela, eu escolhi não desaprofundar muito. Mas nos meus vídeos, se vocês quiserem se aprofundar, vai ter bastante informação sobre isso. O meu foco com ela hoje foi muito mais a questão do som. Olhar para aquilo, ter tempo para aquilo, etc. E tal. E aí vamos ver o quanto cola essa história do night show que eu não vou fazer três vezes por dia. Antes do almoço. Final da tarde. Antes de domingo. Ok? Porque eu tenho, digamos assim, algumas impressões de coisas que podem facilitar. E outras coisas que talvez facilitem, talvez não. A gente, dentro de um leque terapêutico, está escolhendo três de dez opções. Algumas tentam funcionar, outras não tanto. E a gente está atirando qual é o processo terapêutico que vai funcionar para ela naquele instante. E tudo que vai funcionar para ela daqui a dois anos, que seja, vai funcionar aqui agora. E aí tem toda a parte de fitoterapia, que eventualmente eu recomendo para a pessoa também, como uma parte complementar. Mas eu sempre deixo bastante claro que o que faz a Ayurveda funcionar é você, digamos, estar a favor da natureza e não querendo comandar a natureza. Se você quer ir dormir na hora que você quer, quer comer na hora que você quer, quer fazer tudo o que você quer e não respeitar o pulso e tal da natureza, a chance de você ser saudável através da Ayurveda é baixo, mesmo que você esteja tomando uma tonelada de água. Então, eu procuro fazer com que a pessoa tenha uma vivência onde a prática do cuidado com a alimentação e cuidado com a rotina, daqueles equilíbrios que estão presentes, seja tônica muito mais do que você vai tomar esse componente assim com a saúde. Ok? Tudo bem? Então, assim, como eu sinto que, no geral, está difícil para o pessoal ficar super bem recordado, eu acho que isso como um primeiro olhar é suficiente como uma demonstração, basicamente, do que, por onde base essa conversa, etc. Você tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Assista, por favor, a lista do acompanhamento terapêutico e depois se mande os seus livros. E uma parte muito importante do meu, que eu acho que é muito fundamental no meu acompanhamento terapêutico, é que eu deixo claro que isso é um processo. Eu deixo claro que, durante esse processo, quanto mais a gente interagir no sentido de fazer com que as duas delas sejam atendidas e resolvidas, melhor para a gente. Eu sei que costumo usar a ideia do agente, não o secreto, mas o agente como nós dois, para que a gente possa ter uma linguagem comum, para que a gente possa se conectar mais. A noite é melhor para comer o quê? Ótimo! Normalmente tem a parte do jantar também. Por que você normalmente janta? A mesma coisa. Evitar de noite comer ovo. Porque ovo é uma coisa muito pesada a digestão. Se você for comer ovo, não come com arroz com feijão. Uma coisa que você pode fazer é tipo uma crepioca. Não é uma ideia assim. Numa segunda sessão eu falaria para ela que misturar feijão com ovo ou é uma coisa que é difícil para a metabolizagem. Colocaria mais opções. O ovo iria para tarde, etc. Mas como eu falei da sessão dela, não foi tanto na parte da alimentação, tem uma grande coisa que eu tenho um certo sentido para falar para ela, mas ela me parece um tempo de processos, de problemas digestivos. Se ela tivesse essa questão, entraria muito mais. Entende? Pelo menos eu tenho essa postura, de procurar ver o que mínimo eu vou mexer na pessoa, na rotina dela, etc. Sugerir, né? E o quanto máximo a gente vai ter de resultado vai estabelecer uma relação de confiança terapêutica, para que depois a gente possa dar passos mais decididos. Esse é só o primeiro movimento tomado, do outro dentro do berço, segurar a cabeça e o pescoço para poder depois começar a engatinhar de fato. Ok?